Olá, o vídeo de hoje vai ser um bocadinho diferente porque neste momento nós estamos a caminho do InBeauty na Mel Arena, no pavilhão atlântico. Hoje é o dia 6, portanto é o segundo dia do InBeauty. Nós queríamos ter ido ontem à inauguração, só que não tínhamos disponibilidade para isso, portanto vamos aproveitar para ir hoje. Nós vamos porque ganhámos bilhetes, nós poderíamos ter ido ontem a convite da InBeauty, mas vamos hoje porque ganhámos bilhetes do sangue frio e então vamos lá ver como é que aquilo está e vamos participar um bocadinho, vamos ver como é que vai ser a sessão de caracterização deles e pronto, estamos agora a caminho e vamos lá ver como é que a coisa corre e que tipo de produtos há para comprar ou não, nós estamos assim um bocadinho naquela de não sabermos bem o que esperar porque não sabemos que marcas estarão lá e pronto, vamos lá ver como é que nos chafamos nesta nossa quest de compras de cosmética e cabelo e unhas e isso tudo, portanto quando nós chegarmos lá já pegamos novamente na máquina e já vos mostramos um bocadinho como é que a coisa está por dentro. Até já! Então depois de muita dificuldade em chegarmos à expo, já cá estamos? Não é que alguém teve a brilhante ideia de marcar dois eventos para o mesmo dia que foi o InBeauty e uma maratona qualquer, que acho que até tive concertos e não sei o quê e a maratona ainda está a decorrer, ou seja, isto está uma conversão de caraças porque é pessoal a estacionar para a maratona e para o InBeauty e pronto, já estamos a chegar. Vamos lá ver como é que estou vindo dizer que já estamos a ter feito o cargo dos santos, portanto nós já fizemos mais qualquer coisa. Estão a consumir isto, o que é que tens quando está lá? Levo tinta para uma vida inteira. Pois! É como eu. Onde é que quer deixar de pedir? Eu queria deixar de pintar o cabelo durante uns tempos, mas tintas a um euro e meio é impossível, portanto leve tintas, antioxidantes e três vernizitos porque aquilo já estava a ficar insuportável e eu não conseguia escolher mais verniz porque não estava lá em mesa, gente. Portanto, por enquanto leve só isto. Já sou de ficar perto do meu orçamento, mas parece que não há aqui muita maquiagem porque é mais cabelo e assim. Portanto, até agora leve só isto e a Sara está muito desconcelada. Mas ainda nos falta ver para aí metade da feira ou o que quer que isto seja, portanto ainda vai haver muita tentação pelo caminho. Vamos lá ver como é que a coisa corre, não é? Então vá, então e tu Mariana, conta-nos. O que é que eu ia dizer? Eu levo toneladas de vernizes, mas pronto, também não interessa. Vá, mostra lá. Eu se tivesse um forninho também levava imenso verniz. Mostra lá. O que é que levas? Não, vernizes. Vai, vernizes. Vai, vernizes. É, basicamente é isso. E tintas com elas. Pois tens como fazer gelinho? Claro. Pois, que a Mariana faz gelinho. Pois, pois. Vê se deixar os teus compactos. Os teus conectos. Para fazer gelinho. Está bem. Bora. Então, comprei aqui umas pestanas na Sorisa. Isto é muito difícil de fazer assim ao vivo, direto em cores. Umas... Da Ardell. Umas... Demi Lashes. Muito famosas no mundo do YouTube. Antes de falar mais alto. Umas 131. Não sei com o que é que são parecidas, mas pronto. E... E as Demi Pixies que são parecidas com as número 7 da MAC. Pronto. Para já. O que é que estás a achar da feira? É só para unhas. É só para unhas? Para quem não faz as unhas é complicado. Também tem cabelo. Também não ligo muito ao cabelo. Não, é assim. Também é a matilhagem. Só que não é nada de jeito. Ou é caríssima. Ou pronto. Ou as duas coisas em simultâneo que ainda é pior, não é? Exatamente. Portanto... Vá. Vamos a mais uma voltinha. 360. 360. Pariadas, pá. Iboquinhas. Nunca. Pós-lá. Vá. Vá. reappeos. Vá. Vá. Acho que não. Vá. 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 Pronto. Acabámos de sair do Inquiutíto. E fizemos algumas poupinhas muito poucas e nada de maquilhagem, que foi uma pena. Muito poucas. Muito poucas. Eu comprei mais do que tu, não é? Mas pronto. Basicamente, olhem, comprei este kit de pinceis, que supostamente é para unhas, mas isto pode muito bem ser um kit de olhos. Portanto, ainda não sei para qual é que vou usar. O que eu comprei mais? São mesmo tintas para o cabelo. Eu tenho aqui tintas para uma vida inteira. Talvez. Cada embalagem destas a 1,5€. Depois o oxidante, também 1 litro por 2,5€, julgo. E são tintas profissionais. Aliás, nós vimos imensos profissionais a comprarem imensas tintas e imensos oxidantes, provavelmente para venderem nos seus estabelecimentos. E, pá, 1,5€ também compensa, não é? E ainda ganhei assim este saquinho da Polari Cosmética. Que é lindo de maçal. Ah, e comprei umas pestanas de ar dela, as Demi Whispies, que andava há imenso tempo a querer comprar umas, porque existe uma youtuber, que é a Marylishes Maria, que as usa. E ela fica sempre giríssima com o raio das pestanas, porque eu também queria experimentar. E comprei. Pronto. Agora, vou passar aqui à Sora. Então. Então, mas podes... Ah, tu já mostraste, não é? Claro, vou mostrar ali, sabe? Não compraste nada na Essence, não? Não. Pronto. Mas isso é porque a Sora também é uma esquisita e não quer fazer unhas e não quer fazer cabelo e não sei o que. Então, nunca compra nada. Então, e tu, Mariana? Ah, porque... Você é Mariana que veio connosco. Eu acho que vou ser a mais consumista do grupo, porque gostei um bocadinho, principalmente em vernizes de gel. Ah, mas é por um motivo semi-profissional, não é? É, mais ou menos. Vamos render, vamos fazer cabelo e os vernizes. Pois, exatamente. Pelo menos o... Não, e as tintas também. As tintas também foram uma boa compra. As tintas também. E pronto. Ela também tem aqui um saquinho da Polari Cosméticas, cheio de vernizes. Isto é só vernizes. Não, não. Não é só vernizes, mas é quase. Até aqui, até aqui, é só vernizes. E pronto. Só acho que está tudo dito. Temos assim, quase um pôr-do-sol espetacular em plena Lisboa. E pronto. E foi aqui, não tem nada a dizer, não tem nada a dizer, mas não, já dá. Não se esqueçam de seguir no nosso Facebook, YouTube, blog e... E já chega. Já é muita coisa. Tchau. Tchau.